E um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma fábrica de polímeros em Atibaia hoje pela manhã. O fogo começou por volta das 6 horas da manhã no galpão que fica às margens da rodovia Fernão Dias. Pelo menos 10 viaturas do Corpo de Bombeiros de Atibaia foram ao local. A fábrica, que é japonesa, produz plásticos específicos para automóveis e outros tipos que resistem a altas temperaturas e está no local desde 2013. As causas do incêndio são desconhecidas, mas o fogo se alastrou rapidamente porque a matéria-prima é extremamente inflamável. Como o fogo começou antes do horário de trabalho, não havia ninguém na área de produção.